Essa semana eu fiz uma velejada bem legal em alto mar, aqui no conjunto de ilhas das três irmãs, aqui no sul de Florianópolis. Então foi uma navegada de mar aberto, onde eu passei novamente lá pelo temido canal sul aqui de Floripa, que é bem complicado, aquela área ali. E não estava diferente dessa vez, pelas previsões. Então vai ter uma série, talvez de dois vídeos. Não sei se vou conseguir soltar já essa semana, não sei se vai dar tempo de editar. Mas de qualquer forma, fica ligado aí que vai ter um vídeo bem legal aí para você acompanhar. Então te vejo aí nos próximos vídeos. E para você que é novo aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos que tem aqui na playlist da Lagoa do Peri. Você vai ver as minhas velejadas no início, quando eu estava aprendendo, lá na Escola de Vela Sul da Ilha. Então vai lá e confere. E aproveita e se inscreve no canal, deixe o seu gostei aí também, compartilhe com seus amigos. O comentário também vai me ajudar a entender melhor o que você acha aqui do canal. E por que fazer tudo isso? Porque fazendo isso você me ajuda a divulgar a vela no Brasil. Então te vejo no próximo vídeo. E obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.